E aí galera, vamos fazer um vídeo tentando dar um top speed Tô com o full control aqui, já mostro pra vocês Subindo a 730 hein, vou dar uma baixada aqui Você nem consegue dar um top Vamos ver o que que rola Ó, tô na subida, vamos começar a descer agora Cortou 156 ó Vamos fazer outro vídeo 156 nessa porra Corta dirigida ficou pequeno pra ela Mostrar um pouco pra vocês do full control aqui E as funções deles Então vamos lá, deixa eu encostar aqui Esse é o full control, o milagroso Vamos lá Ele tá com o filetinho aqui queimado Mas vamos assim mesmo Ó, ele tem regulagem de combustível Você consegue regular o quanto você quer injetar a mais ou a menos Ignição, você consegue avançar o ponto da faísca Ou atrasar O limitador, você consegue aumentar o limitador É, o tempo de injeção Com 5% acelerado E 100% E compensação por RPM Você consegue fazer tudo isso Deixa eu dar uma baixada aqui Vamos lá, tem mais Tem ajustes prontos de limitador, quer ver ó Já tem os prontos Que é o da, pra CG150, pra BIS Pra CB300, pra LED, pra XT660 Com outras configurações Acerto do ponto, do motor Simulador de som da Lambda Você consegue simular a sonda É, acerto da velocidade Você consegue regular se o seu painel for digital assim Ele, vem no câmbio É, o fio dele, que liga ele, é no câmbio Aí se você mudar a relação Aí ele fica errado Você consegue regular Alerta da troca de marcha Você consegue, é, regular a troca de Pra ele te mostrar a hora de trocar de marcha Entendeu? Deixa eu O display, você consegue regular o brilho dele, né O acelerador, você consegue regular o corpo de borboleta Da, dele E voltar as configurações padrão Então, a função do Do full control é isso Eu vou aumentar um pouco minha ignição Meu limitador Então Esse é meu corde de giro Entendeu? Ó o eco Quer ver, ó E eu consigo deixar o original de novo Apenas um toque Entendeu, galera? Então é isso aí Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Se não é inscrito, se inscreva no canal Valeu, valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau